O Supermercado Couto deseja um Feliz Natal para todos os seus clientes, amigos e fornecedores. E um bom ano! Feliz Natal! 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 Amém. 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 Não é o fim Enquanto o sol brilhar E o rio correr para o ar Enquanto o pé voar E o mundo não parar Enquanto o sol nascer Enquanto o fogo morrer E o meu coração Eu vou gostar de ti Os erros da paixão Deixas-te um entor perfeito Seu amor de curdação Não pode o peito Enquanto o sol brilhar E o rio correr E o rio correr Enquanto o pé voar E o mundo não parar Enquanto o sol nascer Enquanto o fogo ardir E o meu coração Eu vou gostar de ti Eu vou gostar de ti E o rio correr E o rio correr E o rio correr para o ar E o rio correr para o ar Enquanto o sol nascer Enquanto o morrer E o meu coração Eu vou gostar de ti Eu vou gostar de ti Obrigada. Obrigada. Tive que deixar e não sofrer, sorrir para não chorar, afastar-me e não te tocar. Eu vou sempre, eu sigo esta viagem, casar no futuro sem ti. Mesmo estando errada, falta-me de coragem, vivo no mundo escuro. O universo inteiro sabe, o meu Senhor é a te contar. Chuva cai com vontade e eu não vou, eu não vou aguentar. Decide o que vou fazer, porque eu não te vou me ver. Deixa-me amar, olha o céu, o nosso céu. Dizer adeus, mas sem querer, magoando sem perceber. Sonhar em pura ilusão. Como é difícil fugir, medo de te esperar, matar o sol e arrepender, enlouquecer o meu coração. Eu vou sempre, eu sigo esta viagem, estar no futuro sem ti. Mesmo estando errada, falta-me de coragem, vivo no mundo escuro. O universo inteiro sabe, o meu destino é te encontrar. A chuva cai com vontade e eu não vou, eu não vou aguentar. Decide o que vou fazer, porque eu não vou te poder ver. Deixa-me amar, olha o céu, o nosso sinal. Encontrará em pura ilusão. Encontrará em pura ilusão. Ou será algo no sol que aparece no meu céu. Se é mais chato ou forte, se te lançar ou sorte, se é mais chato ou forte, se é mais chato ou forte. O universo inteiro sabe, o meu destino é te encontrar. A chuva cai com vontade e eu não vou, eu não vou aguentar. A chuva cai com vontade e eu não vou aguentar. Decide o que vou fazer. Por que não te poder ver? Por que não te poder ver? Deixe-me amar, olha o céu, o nosso final. Ó, o nosso final. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL